Fala galera, beleza? É o seguinte, molecada, hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo lá da live, então se você ainda não acompanha as lives lá no Facebook, primeiro link aí na descrição, fb.gg barra canalvgames, estamos jogando vários jogos maneiros lá na live, então se você quiser acompanhar, dar risada, zoar, trocar uma ideia, link na descrição, curte lá a página, segue nós, e lembrando também que a gente criou um novo canal, o vídeo aí do novo canal vai estar na descrição pra você dar aquela força, seguir, comentar, curtir, e é isso, quando tiver vídeo aqui, não tem lá, quando não tiver vídeo aqui, tem vídeo lá, então é isso, se inscreve lá, dá essa moral pra nós, tamo junto. Que paraquedas mais sem controle? Eu tô indo pra um lado, ele tá virando pro outro, eu fui parar lá no meio das árvores. É o vento, caralho, esse lugar aqui é muito bom de luz, mano. Ah, você tá, ó, Cinti, tem o capa 3 aqui, vem cá. Eu tenho que lembrar sempre de pegar a arma e recarregar. Uau! Depois de uma hora e meia jogando, ela... Não, eu tenho que falar isso pra mim mesmo, senão eu vou esquecer. Uma hora e meia jogando pra ela lembrar de fazer isso. Ah, the best player in PUBG of the world. Vem em mim, vem em mim, molecada, que agora eu tô brabo. Ó o bot. Ah, não, é a Cinti. Tá com muito loot, cara. Muito, 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 muito loot. Onde que tá ele? Já morreu. Tem que vir em mim, né? Nossa, você é muito brava essa menina. Você tá com a arma de rajada, velho? Qual a arma que tu tá? Ele era o silenciador. Tem gente vindo. É gente? Eu não sei se é gente. Não sei se é gente. É gente, provavelmente. Tu viu? Viu. Não é esse aí não. Atrás de tu aqui, nas tuas costas. Tomate-os daí. Ai. Nossa, eu desisto, mano. Não consigo acertar esse cara de longe. Ah, não. Não, 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 não. Nossa, errei pouco tiro, hein, mano. Pega aqui, mano. Você deve tá carregando ligadura pra caralho, velho. Ué, eu não acho o kit. Eu tô carregando ligadura. Tá ali, ó. Dentro do quartinho, mano. Vai lá embaixo, lá no quartinho. Caralho, eu tô com bebida pra porra, mano. Quer um pouco de bebida? Tem cura aqui agora, Cintia. Cintia. Pra carregar. E esse aqui? Ah, esse aqui tá em bebida. Tu pegou a bala de 5, 5, 6? Ah, tem bala pra caralho aí. Só pegar. É que eu acho que eu tô carregando muita coisa. Cintia, você não tá atirando em... Tá atirando em mim não, né, filha da puta? Sei lá. É. Eu acho que esse aqui tem que dar dano. Cintia, já morreram, Cintia. Não, esse ali tá se rastejando. Ah, tá bom. Nossa, eu tô com muita coisa. Eu preciso de bala, velho. Vou dropar um pouco isso aqui, que não precisa. Nossa, eu tenho 57 bandagens. Eu tô falando. Eu saio pegando tudo que vocês me dizem. 57 bandagens, mano. 57 bandagens. Quem que carrega 50 e fuck essa senhora, velho? Ela não deve ter nada no inventário dela, mano. Certeza. De quê? Ué, mano. Pra você carregar 50 e poucas, mano. Você não deve estar carregando mais nada. Tô levando, sim. Tô levando mira. Tô levando uma caixinha preta aqui que eu nem sei pra quem que serve. Ai, que pariu. Muito gari. Mas você trabalha de gari já? Tem uma caixinha preta aqui. Porra, eu ia levar tudo pra casa. Ia sair limpando as paradas. Ai, que bagulho bonito. Vou levar pra casa. Sabe nem o que que é? Era um defunto com o dedo morto. O dedo de um defunto. Ah, eu falei pra ela carregar. Fazer o papel de médico, mas não carregar ligadura, né, mano? Que médico que carrega ligadura? Tem que carregar aqui, tipo. Ah, uns bagulhão pica. Sempre vê também onde tá caindo o drop. O drop tá caindo ali. Então provavelmente vai ter nego no drop. Aqui na minha frente tem um, ó. Tá atrás da árvore. Uhum. Ah, finalmente eu acertei tiro no cara. Joga muito. Vamos lá, furtado. Vamos lá, furtado. Foco, força, fé, missão. Record de kill, hein? Record de kill tá 13 por enquanto. Minha FPP não tem tanto bot? Pode testar depois, mano. É que eu não sou muito fã de jogar FPP, não. A Cynthia ia se cagar, mano. Se ela já se assusta com os bots aparecerem em terceira pessoa e em primeira pessoa, o bichinho ia se cagar na calça. Isso aí, furtado. Nice play, nice play. Tá aprendendo, tá aprendendo. Tem cinco só, hein? Na verdade tem três. Acho que deve ser o último time. Fica de olhar aí na árvore. Na árvore não, desculpa. Na casa, na direita, sua aí. Tá me ouvindo? Vai um pouquinho pra direita aí que você vai ver. O drop tá lá longe. Acho que eles não foram lá no drop nem a pau. Eu que queria ir nesse drop. Eu acho que eles estão aí nessa casa, o furtado. Fica ligeiro aí, eu tô correndo aqui pra chamar atenção, pra ver se eles atiram. Mas eu acho que eles estão aí nessa casa. Ah não, ó. Matou um. A gente nem ouviu tiro de bala. Tiro de bala. Tá pra cá não, mas deve estar mais longe pra gente. Tem só dois, hein? Bem. Vambora, furtado. Mais uma pra casa, hein? Mais uma vitória pra casa, hein? Tem um drop lá no meio da rua. É ali, ó. Eles estão ali, ó. Naquele drop do 120, certeza. Eles pegaram ali e deve estar por ali. Tem um carro ali embaixo também. Na lista de baixo é respawn de carro. Vou tomar mais um perigo aqui. Ah, eu acho que quando eles aparecerem eu vou tomar tiro. Todo mundo me vê primeiro nessa tirada. Ah, só tem mais um, mano. O cara morreu na playzone. Pô, isso que eu não entendo, mano. Do nada os malucos começam a morrer tudo no final. Some os caras, velho. Tá aqui, tá aqui. Ah, nem dei tiro no M24 silenciado, mano. Fácil demais, mano. O cara correndo... Mano. O cara correndo parecendo um monte, velho. Meu Deus do céu. O Brasil. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tchau, tchau.